E aí galera, estou aqui com mais um vídeo com vocês E vocês podem perceber que a gente está no nosso mundo de cidade né O que eu vou estar fazendo aqui nesse vídeo É ensinar vocês a construir um estádio de futebol aqui no Minecraft Então a gente vai estar construindo um estádio de futebol aqui na nossa cidade Eu vou estar mostrando as novidades dela aqui para vocês Então é isso aí, bora logo para esse vídeo Chega de enrolação, não vamos mais enrolar, bora lá Então galera, vocês sabem que eu fiquei bastante tempo sem trazer essa série para vocês né Essa série de cidade Eu já vou construir aqui o estádio, beleza Mas antes eu tenho que falar umas coisas para vocês Eu fiquei um tempo aqui sem gravar essa série de cidade Por quê? Por causa da versão beta galera Eu precisava da versão oficial para gravar outros vídeos Então esse mundo foi feito na versão beta E estava dando um erro galera Estava dando um erro porque Eu precisava da versão oficial, mas também eu precisava da versão beta Então eu tinha que ficar trocando toda hora de uma para outra É por isso que eu não estava trazendo muito essa série no canal, beleza? Mas se eu não me engano Esse aqui é o episódio 4 Eu acho Eu acho que é o episódio 4 E o que a gente vai estar fazendo aqui nesse local Como vocês já sabem A gente vai estar construindo um estádio de futebol Então Antes da gente começar a construir o estádio de futebol A gente vai ter que fazer aqui essa rua né Então já vamos asfalta essa rua aqui rapidão E eu fiz uma construção nova aqui na nossa cidade, beleza? Deixa eu mostrar para vocês Essa daqui é a construção do like galera Então sempre quando vocês verem essa construção Você tem que deixar o like aí no vídeo Então deixa o like Porque se eu mostrei a construção do like Você tem que deixar o like, beleza? Não adianta se segurar Tem que deixar o like Então essa aqui é a construção do like É como se fosse um monumento Como se fosse um monumento da nossa cidade Vocês podem perceber que tem dois bancos né Um aqui e o outro ali do outro lado E ficou bem legal Eu acho mano, ficou um monumento aí da cidade Então agora é a hora de a gente começar a construir o estádio Eu sei que eu não fiz o espaço suficiente aqui de rua Mas depois eu arrumo isso, beleza? Eu quero construir logo o estádio para eu parar de enrolar Então Já vamos pegar aqui os Os itens né Que a gente vai usar Vou pegar aqui um concreto branco O nosso time de futebol da cidade aqui Ele vai ser um time branco e preto, beleza? Então é por isso que eu estou pegando um concreto branco Concreto preto também Então agora eu vou pegar umas escadas Vocês já vão entender para que né E por enquanto é isso galera Ah não, falta uma coisa ainda Falta o carpete Então eu vou pegar o carpete também Carpete verde Pronto Agora a gente vai começar a construir o nosso estádio Galera A primeira coisa para você construir um estádio no Minecraft aqui Você vai precisar É fazer o campo primeiro, beleza? Então Eu vou fazer o campo aqui primeiro É... Ainda ficou faltando coisa galera Ainda ficou faltando coisa Por incrível que pareça Ainda estava faltando quarto isso aqui Então Você vai fazer aqui O campo né O campo é bem fácil de fazer Só você seguir o que eu estou fazendo aqui Beleza? O que eu estou construindo Então você faz isso aqui ó Quatro blocos de cada lado Você vai trazer aqui ó Desse jeito Estou fazendo meio no olho galera Eu não estou contando muito não Estou fazendo mais na dedução mesmo Aí você faz o gol aqui E termina desse lado Mano eu acho que eu vou fazer o gol desse jeito aqui ó Eu vou fazer o gol maior Porque esse golzinho pequeno aqui Vai ficar muito difícil do pessoal fazer gol né Imagina O gol do estádio de futebol é tão pequeno aqui Que não dá nem para fazer gol Não vai dar né mano Então Já terminamos aqui E é isso galera ó Já fizemos aqui A delimitação do nosso campo Não precisa estar perfeito Eu sei que ficou meio desigual ali Mas Como eu disse Não precisa estar perfeito não Então agora A gente vai Fazer em volta aqui Beleza? Agora a gente vai fazer A arquibancada Do nosso Estádio de futebol Bora lá Então como vocês podem perceber Eu dei uma ajeitada aqui no campo Estava me incomodando um pouco Mas foi coisa pouca galera Foi coisa de um bloco Dois Então não mudou muita coisa não Agora a gente vai fazer A grande área aqui né Rapidão Vamos colocar uma parte para os pênaltis Fazer a mesma coisa aqui no outro gol E a gente já vai começar A construir aí Como é que se diz mano? A arquibancada do estádio Então eu vou fazer aqui também desse lado E agora a gente precisa fazer O centro do campo né Vamos fazer o centro do campo assim ó Tem que ficar igual A grande área ali né Então a gente vai fazer assim Desse jeito E vamos colocar também Um espaço aqui Para os caras começarem a jogar né Então Essa aqui é a marcação Beleza Eu vou aumentar aqui E agora a gente vai pegar o quartzo O quartzo não né O concreto branco E a gente vai começar A construir A A Parte da arquibancada Beleza? Depois eu vou dar uma ajeitada Nesse campo aí Que está meio Sei lá velho Meio diferente Então Para você fazer a arquibancada Você vai ter que fazer isso aqui ó Desse jeito Como se fosse uma escada mesmo Ó Você vai fazendo tudo em volta do campo E aí você vai fazer Esse tipo de escada Em todo o campo Beleza? Então Vocês podem perceber Que eu já estou até cercando aqui o campo Porque eu sei que eu vou ter que fazer O campo inteiro Cercado Dessas Dessas É Arquibancadas né Então Agora a gente vai fazer isso aqui ó Desse jeito E aí é só você continuar mano É só você continuar fazendo isso Que O seu campo já vai começar A ganhar forma Beleza? Então Eu vou fazer toda essa arquibancada E eu volto com vocês daqui a pouco Pronto galera Vocês podem perceber Que eu já melhorei aqui O centro do nosso campo né Eu fiz ele mais arredondado E Eu fiz toda a arquibancada Em volta do estádio E Essa parte que está quebrada aqui É porque eu vou colocar um detalhe Em ver Em vermelho não né Em vermelho Olha já ia falando vermelho Mas Eu vou colocar um detalhe em preto aqui Beleza? Do outro lado eu também vou fazer a mesma coisa Mas Esse daqui é o nosso campo Aproveita que você está assistindo o vídeo até agora E se inscreve no canal Beleza? Se você está assistindo o vídeo até esse exato momento Se inscreve no canal Para você não perder mais nenhum Mais nenhum episódio dessa série Beleza? Você é muito bem-vindo ou bem-vinda A fazer parte da nossa família Dos mitos aí Lembrando Se você se inscreve no canal Automaticamente você vira um mito Então venha ser um mito também Cara Venha ser um mito também E tem vídeo de Minecraft Quase todos os dias Para vocês Vocês são todos Bem-vindos Ao canal Beleza? Então agora Eu vou estar Colocando umas escadas Aqui ó Para simbolizar Que bancada né Desse jeito Quando você estiver fazendo Se você for fazer Você faz isso aqui ó Coloca por cima Umas escadas Que aí vai dar Um aspecto de mais Lugares né Para o pessoal Ficar assistindo o jogo Então Agora Eu vou Dar um corte no vídeo Só para ele não ficar muito grande Né Vocês sabem E eu já volto com vocês Um estádio Cheio dessas escadas Aqui em volta Então é assim Que está ficando O nosso estádio Beleza? Eu já fiz aqui A parte Em volta Das arquibancadas né Ficou bem da hora Na minha opinião E vocês podem Vocês quando estiverem Fazendo aí Se vocês estiverem Fazendo Vocês podem também Colocar mais E mais arquibancadas No meu caso Eu coloquei pouco Porque a nossa cidade É pequena O nosso estádio também Mas aí vai Da sua escolha Beleza? Vocês podem perceber Que eu fiz uma grama sintética Aqui no nosso No nosso campo também né Porque eu coloquei Um carpete escuro Carpete claro Carpete escuro Carpete claro Tipo os campos Da vida real mesmo E agora Eu vou estar fazendo Uma coisa que vai Deixar muito mais Da hora O nosso estádio Eu vou estar colocando Aqui uma cobertura Beleza? Uma cobertura Aqui Na onde fica As arquibancadas Porque Vai ser bem da hora Ter uma cobertura Aqui no nosso estádio Desse jeito aqui ó Vai ser desse jeito Beleza? Desse jeito assim Vou colocar desse jeito Daqui do outro lado Também ó Vai ficar mais ou menos Assim o nosso estádio Beleza? E vocês sabem Já tá dando quase Dez minutos de vídeo aí E eu vou acelerar um pouco Eu vou aqui Dar mais um corte no vídeo E vocês vão ver Praticamente o resultado final Não vai ser o resultado final Porque eu ainda vou colocar A parte de dentro do estádio Eu ainda vou fazer Alguns detalhes Mas vocês vão ver Praticamente A fase final aí Da construção Então Bora lá galera Então vocês estão Preparados Pra ver Quase o resultado final Do nosso estádio Então Em 3 2 1 Eu vou mostrar Pra vocês Esse é o Resulto Pera 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 Zoeira galera Tô zoando Esse aqui É o resultado Do nosso estádio Beleza? Esse aqui é o resultado Final do nosso estádio É claro que eu ainda vou colocar Alguns detalhes A mais aqui No nosso estádio Mas Ele ficou bem da hora Na minha opinião Galera Tem aqui A arquibancada Tem o campo Com a Grama sintética Eu fiz aqui a parte de Fora dele também Só que aqui dentro Eu não vou estar decorando Hoje Beleza? Vai ficar Pro próximo episódio Aí Eu vou estar mostrando Pra vocês Como é que ficou A parte de dentro Eu fiz também Uma cobertura Que vocês não tinham visto Uma cobertura Aqui em cima Da arquibancada Pra não chover Neles Imagina Você está assistindo O jogo Aí cai chuva em você Então Eu acho que ficou Bem completo Aqui o nosso estádio É claro que eu poderia Ter feito ele maior Só que Como a nossa cidade É pequena Eu quis fazer ele Assim mesmo Beleza? E também Porque eu estava Com preguiça De fazer maior Então Então Esse aqui foi O episódio de hoje Espero que vocês Tenham curtido Gostado do episódio De hoje E se você quiser Aprender A construir No Minecraft Eu deixei Na descrição Um curso Que eu super indico Pra vocês Se você quer aprender A construir No Minecraft É o melhor curso Que tem Tem bastante gente Aí quando eu faço Live Me pergunta Como é que eu Construo no Minecraft Então Vê aí Vê aí a descrição Beleza? É uma sugestão Que eu dou aí Pra vocês É um curso Bem legal Galera Então Vê aí a descrição Pra você saber mais Muito obrigado A todo mundo Que assistiu até aqui Só não se esqueça Jesus te ama Ele só quer ser o bem Ele te ama E Mano Ele fez Tudo 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 Pra te amar Por te amar Então é isso aí Muito obrigado A todo mundo Que Que assistiu o vídeo Até agora E Falou galera Falou 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 E fui A mais Música 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 Música